Olá, hoje é segunda-feira, 7 de março de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Rádio Nossa Cidade Prefeitura inicia esquema de livre demanda de vacinação contra a Covid-19. Atleta da equipe Futel representará Minas Gerais em seletiva para a School Summer Games 2022. Procon Móvel inicia amanhã atendimentos gratuitos no Pequiz. E ainda, DEMAI realiza manutenções em bocas de lobo para combater o mosquito da dengue. Começou hoje o esquema de livre demanda e descentralizado para vacinação contra a Covid-19. Adultos, adolescentes e crianças aptos para a segunda dose e dose de reforço devem procurar uma das 66 salas de vacinação nas unidades de saúde da cidade. Para que você confira de forma muito mais fácil se está no intervalo correto entre as doses, a Prefeitura elaborou um sistema online de checagem que indica se você está apto ou não a procurar uma dessas unidades, conforme nos explicou a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláudia Oliveira. Optamos por disponibilizar a vacina em todas as unidades de saúde. Quem já estiver apto poderá procurar uma unidade de livre demanda e vai receber a vacina. Há como faço para verificar se estou apto. Entra no portal da Prefeitura, coloque seu CPF, data de nascimento e ele vai falar se já tem 120 dias da segunda dose ou se o intervalo entre a Pfizer, AstraZeneca ou Janssen já completou, você poderá procurar uma unidade de saúde. A Prefeitura de Beilândia reforça que as doses da vacina contra a Covid-19 continuam sujeitas à disponibilidade no estoque das unidades de saúde, uma vez que a aquisição e distribuição dos imunizantes dependem dos governos estadual e federal. A Prefeitura imunizou mais de 7 mil pessoas contra a Covid-19 apenas no fim de semana. A atleta de Uberlândia poderá participar de competição internacional. O atleta Marco Túlio Silva, de 17 anos, da equipe Praia Clube Futel de Atletismo, participa nesta semana da seletiva nacional em Aracaju, no Sergipe. Marco Túlio venceu a seletiva mineira nos 800 metros em Belo Horizonte no mês de janeiro. Se classificado, ele pode representar o Brasil no School Summer Games 2022, que acontecerá na Normandia, França, entre 14 e 22 de maio. Procon Móvel chega nesta terça no Residencial Pequiz. O Procon Móvel oferece atendimento gratuito aos moradores do Residencial Pequiz até a próxima sexta-feira. O atendimento vai do meio-dia às 5 da tarde e não há necessidade de agendamento. O serviço oferece ao cidadão orientações nas relações de consumo, esclarecimento de dúvidas, abertura de reclamações e denúncias. Para que você possa abrir um procedimento, é preciso levar cópia dos documentos pessoais, dos contratos firmados entre as partes, comprovantes da aquisição do bem e números de protocolo de reclamações junto às empresas. Então, você que é morador aí do Residencial Pequiz, não perca essa oportunidade. DEMAI integra ações de combate ao Aedes aegypti. Nos últimos três meses, o Setor de Drenagem Pluvial do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, realizou 77 manutenções em bocas de lobo com desobstrução, retirada de entulhos e eliminação de criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A ação é realizada em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses. Os agentes de saúde visitam diversos pontos da cidade e informam ao DEMAI a necessidade de manutenção no local. A parceria ocorre desde setembro de 2019. De dezembro de 2021 até fevereiro deste ano, 35 bairros foram visitados pelo DEMAI. Parque do Sabiá recebe brinquedo adaptado. A Futel recebeu no sábado, no último sábado, a doação de um balanço inclusivo duplo. O brinquedo é adaptado para crianças que usam cadeiras de rodas. Ele foi doado pelo Instituto Viva Iris, a estrutura da maior independência à criança com deficiência que pode se balançar sozinha. A plataforma tem apoios laterais e frontais para as mãos do usuário, além de apoio para a cadeira de rodas e um sistema de correntes para travar a cadeira pela parte de trás. Conta ainda com uma cadeira suspensa por correntes. A recomendação é que as crianças sejam supervisionadas por um responsável durante todo o período que permanecerem no brinquedo. E atenção! Estão abertas as matrículas para as atividades de qualidade de vida e iniciação esportiva nas quadras da Futel. São mais de mil vagas gratuitas nas unidades UTC, SESI Gravataz, Parque do Sabiá e Poliesportivo Roosevelt. As atividades esportivas são para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, enquanto as de qualidade de vida são para pessoas adultas. As matrículas podem ser feitas em qualquer uma das unidades, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. O que você precisa fazer para poder se matricular? Você deve apresentar documento de identidade, comprovante de endereço, atestado médico e atestado escolar. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável no momento da matrícula. Agora a pauta é cultura. Para atualizar e intensificar o mapeamento e a organização cultural da cidade, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abriu um cadastro de espaços culturais. A inscrição irá compor a base de dados da Prefeitura com informações sólidas sobre a cadeia produtiva artística. Além disso, esses espaços que forem aprovados vão receber uma certificação com validade de 2 anos. Não entram na classificação os espaços que se dedicam apenas ao entretenimento, como casas de shows, bares, restaurantes e outros espaços desprovidos de caráter artístico-cultural. Você pode conferir mais detalhes sobre esse processo no nosso portal www.berlangia.ng.gov.br E a edição de hoje fica por aqui. Agradecemos muito a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira Jornalista responsável pela edição Bia Montes Responsável técnico, Cristiano Silva Prefeitura de Uberlândia Fazer mais, fazer bem Segunda-feira estaremos de volta Aliás, segunda não, né gente? Já é segunda Terça-feira estaremos de volta com mais informações para você. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais